Pois então, com a palavra pela liderança do PT, o deputado Paulo Pimenta, pelo prazo de sete minutos, deputado. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, lamentavelmente eu preciso, na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, vir até essa comissão para responder aqui essa intervenção lamentável, irresponsável desse rapaz mimado, desse moleque, filho do presidente da República, que exerce uma função de deputado na nossa casa. Aliás, senhora presidenta, eu sou deputado aqui há vários anos, e pela primeira vez nós temos na casa hoje um deputado que anda com um secto de seguranças. Eu não sei se são milicianos, eu não sei exatamente quem são essas pessoas. Tem muito miliciano pago pelo contribuinte. Tem muito miliciano pago pelo contribuinte. Eu quero saber, senhora presidenta, inclusive, se do ponto de vista regimental é possível que no plenário das comissões, seguranças acompanhem um parlamentar, numa clara atitude, inclusive, intimidatória, com relação aos demais parlamentares. Agora, senhora presidenta, as acusações que foram feitas aqui contra o presidente Lula e contra o Partido dos Trabalhadores são acusações absolutamente falsas e mentirosas. Presidente Lula, senhora presidenta, a família do presidente Lula, as lideranças do Partido dos Trabalhadores, todos já foram investigados de todas as maneiras. Nunca se encontrou nada de patrimônio incompatível. Nunca se encontrou dinheiro na Suíça, dinheiro nos Estados Unidos, nada, senhor presidente. Agora eu pergunto à vossa excelência, por que a família Metralha tem tanto medo do Queiroz? Por que a família Metralha não permite, por exemplo, que seja feito com o Queiroz, com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, qualquer um deles, a quebra do sigilo bancário que possa demonstrar a movimentação financeira da família nos últimos anos? Eu quero dizer à senhora, presidente, e agradeço por poder estar falando para a sua rede, que eu faça um desafio aqui à família Metralha. Que o Eduardo assine conosco um requerimento que o Flávio Bolsonaro e o Jair venham a público e permitam uma investigação sobre o tesoureiro da família. E se não aparecer nenhuma relação de dinheiro da conta do Queiroz com os integrantes da família Metralha, eu virei a público aqui para reconhecer a inocência da família dos Metralhas milicianos. Eu faço um desafio, senhora presidenta, porque nós temos que lembrar que boa parte desses perigosos milicianos assassinos do Rio de Janeiro, entre eles o capitão Adriano, condecorado com a medalha Tiradentes, preso pelo Flávio Bolsonaro, tinham a mãe e a mulher nomeadas até dezembro do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa e não recebiam salário. Elas sequer tinham o crachá da Lerge, recebiam e depositavam o dinheiro na conta do Queiroz, do tesoureiro da família. E o Queiroz pagava as despesas da família, inclusive da Leite, primeira-dama. Inclusive a primeira-dama tinha as suas despesas pagas com o dinheiro de uma conta, onde entrava dinheiro da milícia e era paga as despesas da família. É fácil, senhor presidente, é fácil de me desmentir. Quebrem o sigilo bancário do Queiroz, quebrem o sigilo bancário e provem que o que eu estou dizendo aqui não é verdade. Eu vou afirmar de maneira bem clara. Eu estou dizendo que a conta do Queiroz, que é o tesoureiro da família, recebia dinheiro dos familiares dos milicianos e que desta conta eram pagas as despesas pessoais da família, inclusive da primeira-dama. E desafio qualquer parlamentar desta casa que me desmita e que diga aqui se na conta do Queiroz não entrava dinheiro de familiar de miliciano e que desta conta não eram pagas as despesas pessoais, inclusive da primeira-dama e dos filhos do presidente, senhor presidente. Vamos fazer essa quebra do sigilo? É bom, deputado Bibo. Pedir o desafio, que bom, deputado. Deputado Bibo, vou apresentar para o senhor o requerimento para o senhor assinar comigo para a gente pedir a quebra do sigilo bancário do Queiroz lá na CPI das fake news e eu espero que o senhor assine junto comigo. Eu só quero que o senhor prove o que o senhor falou. Eu estou aqui. Eu só quero que o senhor prove o que o senhor falou. Se fala, tem que provar. Essa casa é séria. Precisamos de seriedade. Fala, prova. Prove. Presidenta, restabeleça o tempo de líder. O deputado está falando o tempo de liderança. Reestabeleça o meu tempo, por favor, presidente. Está restabelecido, deputado. Muito bem. Eu estou reafirmando publicamente um desafio para o senhor Jair Bolsonaro, para seu filho Flávio, para seu filho Eduardo, para seu filho Carlos. Que eles assinem requerimentos, que eles se comprometam publicamente, que eles não intercedam mais para impedir a investigação sobre o Queiroz. e eu estou afirmando que a hora que for aberto o sigilo bancário do Queiroz, vai aparecer naquela conta dinheiro depositado por familiares de milicianos e que esse dinheiro foi utilizado para pagar despesas pessoais da família. Eu estou afirmando. E se vossas excelências querem me desmentir, é fácil. Vamos quebrar o sigilo do Queiroz. Vamos examinar as contas dele. E aí nós vamos ver se aquilo que eu estou dizendo aqui é verdade ou é mentira. Portanto, deputado Eduardo Bolsonaro, não haja como um moleque, não haja como um responsável, tem uma postura de parlamentar, o senhor é presidente de uma comissão, cede o respeito pelo parlamento parlamentar que o senhor tem e se quer de fato fazer um debate sobre honestidade, sobre transparência, nós estamos aqui prontos para fazer esse debate. Prontos para fazer esse debate. No espaço que vocês quiserem. Mas eu quero ver quem é que assina comigo o requerimento para convocar o Queiroz na CPI das fake news, a gente quebrar o sigilo bancário dele, e aí vocês vão ter oportunidade de dizer, era mentira, nunca teve dinheiro de miliciano pagando conta da família Bolsonaro. chamo o Palocci aqui para... Deputada Maria do Rosário, deputada Érica, o... que... Obrigado.